O que é o NUKES NÉ NUKES? Hoje pessoal, NUKES NÉ NUKES, mais um vídeo. Hoje estamos aqui na Mototour em Valadares. Viemos cá fazer um teste de uma máquina. Forza 750 2021. Linda, muito gira. Começamos já com as especificações da máquina. Temos aqui então um motor bicilíndrico em paralelo de 745 cm³. 57.8 cv, 6 velocidades. A transmissão é feita por corrente. Já trazemos aqui norma Euro 5. A nível de frente, temos aqui iluminação Full LED. A nível de suspensão, temos aqui uma suspensão da Showa de 41mm e 120mm de curso. Atrás temos um mono amortecedor oscilante tipo ProLink de 120mm de curso. A nível de trabalagem, temos aqui um duplo disco de 310mm, da Nissin. Atrás um single disco de 240mm. A nível de jantes e pneumáticos, esta máquina tem jante 17 à frente, jante 15 atrás. Poneu da frente 120-70mm, atrás um 160-60mm. De DC que vem equipada com os Bridgestone, os Batlax do ST-31. Nível de peso, 235 kg em ala de marcha. Altura do assento ao solo, 790mm. Depósito de 13.2 litros. A nível de instrumentos, temos então aqui um ecrã TFT a cores de 5 polegadas. Dá para ligar ao telemóvel com onda, smartphone, connectivity. Tem voice control. Temos uma tomada USB-C do baixo aqui no banco. Chave na mão. E temos um preço a partir de 11.500€. Por isso é isso pessoal. Vamos então rolar na máquina e já vamos. Pois é malta, então já aqui nos comandos aqui da Forza 750. Vamos dar aqui um bocado assim, muito rapidamente aqui sobre os instrumentos. Aqui é o trabom de parque. Vocês podem ver, ela não vai para lá nenhum. Trabom de parque. Aqui o Start. Temos aqui o modo que vamos escolher. Estamos em neutro. Engatamos e depois aqui ao lado podemos escolher ou sequencial ou DCT. Podem ver aparece ali manual ou DCT. Neste primeiro caso vamos ficar em DCT. Temos aqui um ecrata EFT como eu disse 5 polegadas. Temos aqui vários modos de condução. Temos o User. Temos o Sport. Temos o Standard. Temos o Rain. No modo User vocês podem afinar a máquina conforme querem. Trabagem do motor, acelerações, trabagens e isso tudo. A nível de... Na caixa sequencial temos aqui a patilha para baixar as velocidades e aqui para subir. Tudo muito, muito, muito normal. Como vocês podem ver ela responde logo. Por isso pessoal vamos arrancar e vamos então começar o nosso Test Drive. Viemos aqui a nossa pista de testes. O ecrã é muito giro. Faz-me lembrar a Africa Twin. Vê-se perfeitamente. Tudo muito, 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 muito bem explicado. Por isso vamos já arrancar e já falamos. Vamos iniciar então em DCT. Vamo lá então. Depois iremos então fazer a mudança para o Sequencial. Começamos então aqui a falar na posição de condução. A posição de condução é soberba. É muito, muito, muito boa mesmo. Temos aqui um encaixe perfeito. Eu vou com as mãos bem posicionadas em relação aqui ao guiador. As pernas também. Eu gosto de conduzir este tipo de motas com os pés um bocadinho mais à frente. Epa, e a primeira impressão da mota é impecável. Prontos, é uma Maxi Scooter. Uma Scooter Ground, como a gente costuma dizer. Vamos direitos. Não sinto pressão nos lombares. Nada. Vou aqui tranquilo. O banco parecia ao início que ia ser curto. Parecia que ia notar aqui alguma diferença de menos conforto. Mas não. Muito versátil. Como estão a ver. Ela pesa 200 e tal quilos. Mas é muito, muito fácil de manobrar. Nós conseguimos puxá-la para um lado e para o outro. Da forma como nós queremos. Temos aqui um vidro à frente que não é regulável. Mas eu acho que se calhar para a maioria o vidro vai estar bom. Para mim, necessitava só de mais um bocadinho. Um metro e oitenta que eu tenho, precisava só mais isto. Um defletorzito e ficava perfeito. É lógico que vamos ter então depois todos esses extras também que a Honda nos vai fornecer para a gente gastar mais um bocadinho. Já sabemos como é. Primeiras impressões aqui nestas lombitas, nestes buracos, nestas tampas. Muito agradável esta suspensão da Showa. Muito agradável. Não sinto batidas, não sinto nada. Vamos entrar então aqui na nossa pista de teste para acelerarmos mais um bocadinho. Para vermos realmente se temos vibrações, se temos abanicos assim esquisitos. Uma velocidade um bocadinho mais alta. Não vamos tentar puxar muito, mas vamos puxar um bocadinho que tem que ser. Eu aqui vou mudar. Então é só carregar aqui no botão. Já está em manual. A posição onde a gente encaixa aqui tanto para subir como para descer. Estão a ver? Desci, subi. É muito, 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 muito fácil. A gente chega cá como se nada fosse. Por isso agora vamos então dar aqui uma aceleradela na Forza e vamos ver o que é que esta menina é capaz. Tranquilíssimo. Mesmo muito, muito, muito tranquilo. Aqui o vidro é só eu me baixar mais um bocadinho e fica top. Aí está. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito intuitivo. Mal tenho-vos a dizer que o sequencial aqui é muito intuitivo. Não temos que andar, não temos que andar aqui à procura. Temos os dedos lá selecionados, como podem ver. Em cima para subir, em baixo para descer. Basta termos aqui os dedos posicionados e... Tranquilo. Muito, muito engraçado. Muito fixo. Requer um bocadinho de habituação, claro. Para quem nunca rolou com uma caixa DCT, seja em manual ou então em DCT ao início, tem que se criar um bocadinho de habituação. Eu vou mudar novamente para o modo DCT porque eu acho que para andar aqui mais central o modo DCT chega perfeitamente e eu quero ver se ela realmente não tem aquele delay nas passagens de caixa e nas reduções. A nível de vibrações, ali na autostrada, pá, nada. Um bocadinho, uma coisinha, pá, uma coisinha que não se pode dizer que seja porque é normal termos vibrações a umas velocidades mais altas. Mas posso-vos dizer que ela andou bem. Andou bem e foi lá para cima, tranquilamente. A nível do vidro, baixei-me um bocadinho, foi tranquilo. Pá, top, top. Muito fixo, muito fixo. Para mim, ali a nível de autostrada, aqui a máquina está aprovadíssima. Sem abanicos esquisitos, sem vibrações. Pois é, malta, então vamos já ali começar naquele paralelo que vocês conhecem. Aquele paralelo, assim, assim. E, ai que bom. Que maravilha, fogo. Tenho que já dar os parabéns aqui a esta suspensão. Vê pá, vocês acreditam que eu estou mesmo admirado com isto? Ah, confortável. Top, a ler as próprias, as próprias lombas, o próprio paralelo. Ela lê aqui isto tudo de uma forma impressionante. Noto aqui um pequeno delay-zito no DCT. Provavelmente, se eu fosse em sequencial, ela estava-me a dar uma velocidade e eu provavelmente teria metido uma mais abaixo. Sentimos que temos que rolar um bocadinho mais o punho e era isso que eu queria ver. A nível do delay do DCT, se ele, se ele, mas dentro do, dentro do normal, nada, nada demais. Como eu vos estava a dizer, provavelmente poderemos sentir um pequeno, um pequeno delay na, na caixa, na caixa DCT, mas, mas nada demais. Meus amigos, esta moto curva que é uma coisa doida, isto é muito bom. Por incrível que pareça, está-me a dar aqui, um gozo, andar aqui com esta motinha. Vamos tirar aqui as mãos do guiador. Top, direitinha, certinha. Os trabões são qualquer coisa, nota-se bem. Aqui neste paralelo, um bocadinho mais estragado, que vocês já sabem, isto vai aumentando de nível, não é? Temos o outro mais soft, este um bocadinho mais estragado e depois o outro lá em baixo, bem pior, mas ela porta-se mesmo bem. E a curvar? A curvar é só apontar, deitou, rolou o punho e ela vai. Ora bem, então é assim, para quem quer andar mais sossegado e não se quiser preocupar muito, gosta de andar aqui na sua tranquilidade, na boa, o modo DCT, pá, vai dar praticamente para tudo sem se chatear. Quando quiserem andar um bocadinho mais rápido, pá, buscar um bocadinho mais de adrenalina, metem isto em sequencial e conseguem então gerir de forma brutal o que ela vos vai fazer. Trabagem mesmo muito boa. E a mota deu-me conforto. Ah, e agora que reparei malta, estamos em modo Raina. Vamos pôr isto em modo Sport. Em modo Raina e mesmo assim ela vinha-se a desenrascar bem. Em modo Sport. Ai, a diferença que já parece outra. Peço desculpa malta, vinha-me mesmo distraído. Ah, tenho-vos a dizer que nota-se bem. Nota-se bem a diferença em modo Sport. Temos aqui os 4 piscas que ligam automaticamente quando fazemos algum tipo de trabalho de emergência. Como fiz ali é um bocadinho, um bocadinho mais brusco. Ela acendeu os 4 piscas. Vou guardar aqui um bocadinho para termos então o espaço. Porque senão não consigo fazer ali a passagem. Muito menos com o caminhão e tudo. E ali vamos fazer então a passagem para aquele alcatrão mesmo terrível. Em que eu pincho e despincho e solta-me os órgãos todos pela boca. Ora bem, esperemos que não venha mais ninguém atrás. Para então podermos fazer aqui a passagem. Brava que ela está. Bru, bru. Para bem, vamos lá então. Modo Sport aqui ela. Gosto. Vocês sentiram alguma coisa? Eu não. Não senti nada. Rigorosamente nada. Aí estamos então num verdadeiro paralelo escarafunchado. Aquele paralelo que dá dó. Que estraga material. Estraga carros, estraga tudo. E como vocês podem ver, eu não estou a sentir a minha voz a tremolicar muito. Desculpa, que top. O que é que eu vos tenho a dizer? Malta, para quem gosta deste tipo de moto, acho que tem aqui uma aposta muito, muito, muito séria. Pois é, malta, então vamos então até, novamente até a Moto Tour. Vamos fazer a entrega da Ford e fazermos já os nossos pensamentos finais. Até já. Pois é, malta, então já estamos aqui na Honda, na Moto Tour, aqui em Valadares. Viemos entregar aqui a máquina violenta. Pá, tem muitos aspectos positivos. A suspensão realmente excepcional. A travagem é excepcional. Amortece bem, trava bem, curva muito bem. Vocês conseguem abusar mesmo dela e ela não diz que não. Gostei, gostei mesmo muito, muito, muito. A nível de conforto é super confortável, é muito fácil de conduzir. A nível do controle do DCT, ele é preciso, é preciso. Provavelmente às vezes pode falhar um bocadinho mais em baixa velocidade, mas em alta velocidade ele é preciso na redução e na mudança de caixa. Ali em pequenas velocidades, mais ali pela cidade, mais ela às vezes, provavelmente eu se fosse em sequencial optaria por mais uma para cima ou mais uma para baixo. Mas isso, pequenas, pequenas coisinhas que nada interfere realmente no resto. Pá, muito tranquilo. Eu ao início pensava que este banco poderia ser desconfortável, mas não é. Assentámos ali, foi como eu vos disse, parece que fizeram ali a medida do meu queijo. Eu sei que o banco é grande, quer dizer que eu tenho um queijo grande. Pronto, também, também pode ser. Assim, para este segmento, eu acho que esta moto está soberba. Tem aqui, a Honda tem aqui uma apresentação de uma moto para dar, para dar muito, para dar muito. Pessoal, é assim, vocês perguntam, mas compravas? Assim, provavelmente não, não comprava porque não é o meu estilo de moto. Não é a moto que eu realmente, eu gosto deste tipo de moto, mas provavelmente mais baixo. Para ter uma motinha destas como dia a dia, uma 125, uma 300. Para ter moto de dia a dia, sim. Aí compraria para ter, para ter lá na garagem, para andar assim, como eu costumo dizer, no fanico. Que é na utilização diária. Eu para mim, acho que acima de tudo, apesar de eu não comprar a moto, sei avaliar uma peça de qualidade. E esta é uma peça de qualidade. Por isso, meus amigos, gostei muito. A Forza, para mim, leva um thumbs up. Parabéns à Honda. Aí na descrição, eu vou ter aí o meu Instagram, o meu Facebook, o Facebook do grupo também. Pá, passem por lá. Dêem um apoio. A gente está cá para vos receber a todos. Pessoal, um grande abraço. Até o próximo vídeo.